Fala pessoal da Classe de Carros, tudo bem com vocês? Olha o carro que você entra na venda agora em nossa loja Este aqui é o Hyundai Tucson versão GLS 2017 Um SUV que eu vou mostrar todos os detalhes para você É um carro bem grande, espaçoso, confiável, em mecânica Lembrando que são localizados aqui em Campinas, no estado de São Paulo, na rua Carolina Florencio 410 O nosso telefone para você entrar em contato com a nossa equipe especialista em vendas É 19-3243-6665 E o nosso site onde você pode conferir mais fotos e informações E o preço é só acessar classificarros.com.br Bom, ele vem equipado com motor 2.0 Motor flex de 146 cavalos E é um carro que está inteiramente muito bem conservado Ele está em uma bela cor azul, não, uma cor cinza Muito bonita, ele tem uma pigmentação bem diferente Coloquei aqui na claridade para mostrar melhor para vocês Qualidade deste veículo E vem também com rodas de liga leve Aro 16 Aqui na parte frontal também tem detalhes em cromado Faróis de neblina Aqui na parte interna Ele vem com acabamento em couro nos bancos Dá uma olhada aqui em todo o interior do carro O acabamento em couro O banco do motorista com ajustes de altura, inclinação e longitudinal Vem com câmbio automático de 4 velocidades Aqui na porta também E vem com acabamento em couro aqui nessa parte lateral Com os 4 vidros elétricos Sendo do motorista automático de um clique Travamento das portas, bloqueadores de vidros Retrovisores elétricos com o rebatimento E ele vem também com o kit gás legalizado Eu vou mostrar ali atrás para vocês já já Tudo muito bem forrado, bem acabado O jeito que está o kit gás E aqui a parte interna da Tucson Ela vem com a tela multimídia original com a navegação GPS Essa aqui é uma versão mais completa Ela vem com o sensor de estacionamento traseiro Câmera de ré O multimídia com a navegação GPS Ar-condicionado digital Vou pegar aqui a chave Vamos desligar o veículo Eu quero mostrar a chave para você Olha aqui a chave Chave simples com o destravamento aqui das portas Vou estar inserindo aqui novamente Bom, aqui no computador de bordo O carro com 71 mil quilômetros mudados E aqui na parte superior do painel Temos rodômetro parcial A e B Bem simples Vem também com o velocímetro aqui Marcando até 220 quilômetros por hora Que é a parte do tanque de combustível ali Do conta giro E ele é um carro bem alto Bem confortável também de estar dirigindo na cidade Sendo um dos pontos positivos Desta Hyundai Tucson Também por ser um carro completo Como falei aqui para vocês Ele vem com multimídia Ele é todo touchscreen E vem com a navegação GPS original Da Hyundai Deixa eu abrir aqui para vocês Olha lá Original da Hyundai Vem todo um sistema bom Aqui também tem leitor de CD player Abaixo comandos do ar-condicionado digital Com o modo automático Aquele dia de calor Para ser mais rápido Entra no carro Já aperta o automático Ele já faz todo o acionamento Para você Bom Atrás do câmbio E abaixo Dos comandos aqui do ar-condicionado Temos Entrada auxiliar USB Tomada 12V Câmbio automático De 4 velocidades Com a opção da troca manual E aqui no meio Ele tem um ótimo espaço interno Temos aqui Porta moedas Dois porta copos Freio de mão convencional Encosto de braço Com regulagem De altura E também ele vem com duplo Espaço Olha só que legal São duas Gavetas Que ele disponibiliza Para estar guardando Algumas coisas Aqui no teto Temos Retrovisor Normal Juntamente aqui com O sensor de estacionamento Temos aqui Para sol Com espelho e luz automática Após a abertura Para o motorista E também para O passageiro Vem com a bag frontal Freio ABS E também é interessante Que ele tem acionamento Automático Do farol Então Quando Escurece Ele tem ali O sensor no para-brisa E ele aciona Automaticamente Os faróis No banco traseiro Ele vem com encosto De cabeça nos três assentos Cinto de três pontas Também Nas laterais Ao meio Me desculpe Vecinto abdominal Que ao meio Se não vir nenhum Ocupante Tem esse encosto De braço Com dois Compartimentos Bem aqui Novamente Ponto positivo Da Tucson É o espaço interno Dá uma olhada Aqui no túnel central É totalmente plano Também ele tem Um bom espaço Aqui Para as pernas Tomada 12V Alça de segurança Para todos os ocupantes E luz de cortesia Traseiro E aqui na porta Na parte de trás O acabamento da porta É o mesmo Da porta dianteira No encosto de braço Aqui em soft touch Aqui Na lateral Em couro Vem com barra longitudinal No teto E aqui a parte traseira Da Tucson Ele vem aqui Com dupla abertura Tem aqui Parte door Que seria das portas E glass Dos vidros Vamos estar abrindo aqui Primeiro O vidro Que é mais prático Para ter fácil acesso Aqui Você vai colocar alguma coisa Ou vai tirar alguma coisa De um jeito mais fácil Não precisa abrir O porta malas Por todo Ou então Se precisar Ele já faz aqui A abertura Do porta malas Por completo Originalmente São 528 litros De porta malas Porém Como Esse aqui Ele vem equipado Com O kit gás Todo legalizado Dá uma olhada Aqui embaixo Como ele sai Ele está bem Escondidinho Bem forrado Aqui Com essa manta Tudo muito bem Feito Na lateral Ele vem com Esses bolsos Vem também Com tomada 12V Luz De cortesia Traseiro Tem aqui Tem aqui A persiana Para a gente Está fechando Aqui a parte Do porta malas E aqui A câmera De ré Que aparece A imagem Ali No multimídia Então Este aqui Hyundai Tucson Versão GLS 2017 Entrando a venda Agora Em nossa loja Lembrando Que estamos Localizados Aqui em Campinas No estado De São Paulo Na rua Carlos Neila Florencio No 410 O nosso telefone Para você entrar Em contato Com nossa equipe Especialista em vendas É 19 3243 6665 E o nosso site Onde você pode Conferir mais fotos E informações E o preço É só acessar Classificarros .com.br Então Esta é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos